Música Olá, bom dia. Começa mais um programa Café com o Presidente. E nosso tema de hoje é segurança. Olá, Rafa, tudo bem? Olá, Pâmela. Olá a todos os telespectadores da TV Câmara. É um prazer recebê-los aqui. Rafa, você tem promovido vários encontros com as áreas de segurança, com o Corpo de Bombeiros, com a PM. Isso tem trazido bons resultados e esperança para a população dos distritos de Campo Grande e Ouro Verde. Como que tem sido esses encontros? Bom, Pâmela, na verdade nós temos conversado, tanto no Corpo de Bombeiros quanto na Polícia Militar, exatamente para aumentar o efetivo, tanto no Distrito do Ouro Verde quanto no Distrito do Campo Grande, porque é uma demanda muito grande já de muito tempo da população. A criação do Distrito do Ouro Verde e do Campo Grande aumenta ainda mais a esperança da população que o poder público faça a descentralização de serviços e dê uma atenção maior. Então nós temos visitado não só a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, mas também como Tribunal de Justiça para tratar do cartório, Artesp, Governo de Estado e Autoban para tratar da alça de acesso para a Rodovia dos Bandeirantes. Ou seja, são várias as demandas que existem lá. Então a criação do Distrito foi apenas um primeiro passo para nós fazermos as melhorias, levarmos as melhorias para a região. Então o que mais precisa dessas duas regiões é a atenção do poder público, é o poder público mais perto da população. Então nós precisamos aí agora, junto com a população, fazer a cobrança junto ao poder público municipal, estadual e federal para que dê uma atenção maior para essas regiões. Vamos falar então do primeiro encontro, que foi no início do mês, você esteve com o Wilson Lago, que é o coronel do sétimo grupamento de bombeiros de Campinas. Como que foi esse encontro? Como foi essa primeira conversa com ele? Bom, primeiro que nós tivemos a oportunidade de conhecer toda a estrutura do Corpo de Bombeiros, né Pamela? Eu fui homenageado pelo Corpo de Bombeiros no início do ano e nós já conhecíamos a base do Corpo de Bombeiros, mas com a chegada dos novos automóveis, nós tivemos a oportunidade de conhecer a tecnologia que veio para a cidade de Campinas. Então foi um encontro muito importante e nós tratamos especificamente da base para o distrito do Ouro Verde e do Campo Grande. Hoje, mais de 50% dos atendimentos do Corpo de Bombeiros estão localizados nos dois distritos. Praticamente metade da população está lá, metade do atendimento do Corpo de Bombeiros tem sido nessas duas regiões. E diferentemente, por exemplo, de uma polícia militar que precisa fazer o patrulhamento, o Corpo de Bombeiros fica no aguardo da ocorrência. E quanto mais longe estiver o carro, quanto mais longe estiver a base, mais demora a chegada do atendimento. Se precisa mais do que nunca de uma base lá mesmo. Exatamente. Hoje a base mais próxima que o distrito do Ouro Verde e do Campo Grande tem é no Jardim do Lago. Então você pega um horário de pico, é muito difícil. Você pega a Avenida das Amoreiras, a Rui Rodrigues, a John Boydon Lope, em horário de pico, é muito difícil. Até mesmo o trânsito desses carros, mesmo com sirene ligada, acaba demorando muito o atendimento. Então é importante que essa base seja instalada no distrito do Ouro Verde e do Campo Grande para que esse atendimento chegue mais rápido. Não só o carro para incêndio, mas também o carro de resgate. E hoje ela está localizada em uma base da GM, na verdade. Com a criação do distrito, existe um automóvel do Corpo de Bombeiros na base da Guarda Municipal, que está localizada ali no distrito do Ouro Verde, para dar um atendimento primário. Porque, na verdade, o que precisaria mesmo é um carro maior, de maior estrutura, para dar um maior atendimento. Mas hoje esse carro que está na Guarda Municipal seria apenas para um atendimento primário. num primeiro momento, até chegar um caminhão ou uma unidade do resgate. Tá certo. E assim, como que foi a resposta dele? Qual que foi a previsão do coronel? Então, Pamela, nós discutimos a instalação da base. O coronel já se posicionou favoravelmente, disse da importância da instalação dessa base lá. O que nós estamos precisando, e já estamos discutindo com o poder público, com o poder executivo, com o prefeito, é o local onde seria instalada essa base. Então, nós estamos localizando, procurando terrenos públicos, para que seja construída essa base. Nós temos uma outra oportunidade também, que nós já estamos consultando, são os empresários da região, que têm terrenos localizados ali na região, nos dois distritos, e que possam, de repente, doar, fazer a doação ao poder público, para que seja instalada essa base do corpo de bombeiros. Então, esse atendimento chegará muito mais rápido à população, e com isso, você descentraliza o serviço. Isso beneficia não só as pessoas que moram, que residem no Distrito do Ouro Verde do Campo Grande, mas também que residem na região central, porque quando você faz a descentralização de serviço, você acaba atendendo os dois lados. Como você disse, são 50% da população que utiliza o serviço dos bombeiros, que está localizado lá no Distrito, no Distrito do Campo Grande, Ouro Verde. Exatamente. Ou seja, são 500 mil habitantes, aguardando esse atendimento. Tem muitas empresas, nós temos lá o Distrito Industrial, dentro do Distrito do Ouro Verde, nós temos o Distrito Industrial, nós temos o Aeroporto de Viracopos, embora o aeroporto tenha uma unidade do Corpo de Bombeiros, mas o Distrito Industrial, a distância é muito grande da região central, ou do Jardim do Lago, que é a unidade mais próxima. Então, nós precisamos urgentemente termos uma base do Corpo de Bombeiros nessas duas regiões. Em relação à PM, hoje a segurança também está comprometida ali naquela região? Com certeza. Hoje, Pamela, o Distrito do Ouro Verde e o Distrito do Campo Grande são os distritos com maior índice de criminalidade. Ainda que melhorou, né? Porque antigamente, no início, nos 80, era pior. Exatamente. Mas nós temos, inclusive, o próprio Ministério da Justiça apontou, na nossa região, que o Distrito do Ouro Verde do Campo Grande é um grande risco para a juventude caer na criminalidade, no mundo das drogas. Então, junto com a população, nós precisamos fazer o combate a tudo isso. Então, nós tivemos na Polícia Militar, diferentemente do Corpo de Bombeiros, que uma base precisaria ter toda uma estrutura e você acaba tirando o carro das ruas, né? Porque o Corpo de Bombeiros, ele espera a ocorrência acontecer para fazer o deslocamento do carro. A Polícia Militar, ela precisa fazer o patrulhamento, ou seja, o carro precisa estar na rua. Então, o que nós precisamos fazer, e nós discutimos bastante isso, é a aproximação entre população e Polícia Militar. Para que a Polícia Militar conheça os problemas sociais e as demandas da população, né? Desses dois distritos. E também que a população conheça um pouquinho do trabalho da Polícia Militar. Muitas vezes, o trabalho da Polícia Militar acaba excedendo o combate à criminalidade. A Polícia Militar também trata dos assuntos sociais. Muitas vezes, resolve problemas entre, por exemplo, uma briga de vizinhos. Acaba tratando o que mais, né? Exatamente. Então, o que nós discutimos com o Coronel Marcelo Nage, que é o comandante da Polícia Militar, não só aqui da cidade de Campinas, mas de toda a nossa região, são 38 cidades que ele comanda. Nós tratamos a instalação do CONSEG, né? Que é o Conselho de Segurança, que é formado entre sociedade civil, ou seja, a própria população, empresários da região, e também a Polícia Militar. O capitão da Polícia Militar participa, delegado de polícia participa, ou seja, para tratar da segurança pública dos dois distritos. E só não tinha pelo fato de não ter sido distrito, Rafa? Não tem nada a ver? Também, também, né? Isso acabou fomentando, a criação do distrito acabou fomentando esses questionamentos. Tanto a vinda da base do Corpo de Bombeiros, quanto os CONSEG? Exatamente, porque, assim, a nossa primeira ideia é a instalação do batalhão da Polícia Militar lá dentro também do distrito do Ouro Verde e do Campo Grande. Mas, enquanto isso não acontece, nós vamos buscar essa demanda ainda junto ao governo de Estado, Pâmela, nós precisamos fazer a criação do CONSEG. O CONSEG é um importante instrumento que a população tem de fazer essa aproximação e da Polícia Militar conhecer um pouquinho dos problemas sociais existentes na região. O próprio Coronel disse que, muitas vezes, o problema da criminalidade é um problema de atendimento básico, de atendimento primário, ou seja, muitas vezes, a falta do poder público lá no distrito, a falta da presença do poder público acaba gerando a criminalidade. Então, é importante fazer essa aproximação entre população e Polícia Militar. Essa foi a principal preocupação, então, do... Com certeza, com certeza. Ele posicionou, né, que muitas vezes a falta do atendimento, por exemplo, de uma assistência social, de uma secretaria de esporte, de uma secretaria de educação, de uma secretaria de saúde, de um atendimento primário mesmo, de uma falta de iluminação, uma praça abandonada, e isso acaba gerando a criminalidade. Então, é importante que a subprefeitura também esteja estruturada para dar esse atendimento à população, e, logicamente, você investindo no atendimento à população, você acaba economizando a segurança pública. Então, é importante essa integração entre poder público municipal, estadual, e a população... Ela colabora também com o trabalho da polícia, né? Exatamente. E a população já colabora bastante, Pâmela, mas é importante... Por exemplo, Rafa, o que que eles... Muitas vezes, as denúncias, né, a participação da população junto... Para você ter ideia, a polícia militar recebe mais de 10 mil ligações por dia, né? E, muitas vezes, 60%, 70% é do Distrito do Ouro Verde e do Campo Grande. Então, o comandante mostrou toda a estrutura que eles têm, mas disse da importância dessa integração, população, lideranças comunitárias, presidentes de associações de moradores de bairro, junto com a polícia militar, para que faça o combate à criminalidade. Muitas vezes, a falta de estrutura que o governo de Estado dá à polícia militar, à polícia civil, isso prejudica a população, porque a gente sabe que o crime organizado, eles acabam se estruturando muito mais, muitas vezes, se aproximando muito mais da população, porque eles estão ali. Então, assim, o que nós precisamos é combater tudo isso e mostrar o seguinte, que as instituições com polícia militar, polícia civil, é importante para combater tudo isso, né, que isso acaba refletindo no jovem, o jovem acaba caindo na criminalidade, no mundo das drogas, e isso é muito ruim para a nossa cidade. E de que forma a Câmara, ainda mais na sua figura como presidente aqui da casa, pode cobrar do governo estadual essa estrutura, essa abelhoria, tanto para Campinas quanto para os distritos, né? Pâmela, nós como vereadores, nós precisamos estar sempre presentes, né, junto com a polícia militar, com a polícia civil, cobrando o governo de Estado. Eu acho que o nosso papel é exatamente esse, nós somos o representante da população, a Câmara é a casa do povo e nós precisamos fazer esse tipo de cobrança. Muitas vezes o poder público municipal, né, através da guarda municipal, que tem feito um excelente trabalho na cidade, acaba cumprindo o papel que deveria ser do governo de Estado. Então nós precisamos aí, através de moções, através de posicionamentos um pouquinho mais firme, cobrando o governo de Estado, o governo federal, para que faça um investimento maior nessas instituições, para que a gente combata a criminalidade. E voltando aos distritos, Rafa, como que está o andamento, como que está a instalação da subprefeitura? Pâmela, a instalação da subprefeitura já está terminando, provavelmente no início do ano nós já teremos a novidade, o funcionamento da subprefeitura, a descentralização de serviços. Nós estamos tratando, junto ao governo de Estado também, junto à Artesp e Autobahn, a alça de acesso para a Rodovia dos Bandeirantes, que é uma importante demanda da região e que isso vai desafogar muito o trânsito da Rui Rodrigues e do João Boi do Lope. Qual que é a ideia para esse projeto? A ideia é a alça de acesso para que a população saia da João Boi do Lope e da Rui Rodrigues direto para a Rodovia dos Bandeirantes. Muitas vezes a população, por exemplo, que vai a São Paulo ou vem para a região central, acaba necessitando dessa alça de acesso para chegar muito mais rápido. O trânsito é muito intenso. Exatamente, você acaba aliviando o trânsito. E nós estamos também tratando no Poder Judiciário, junto ao presidente do Tribunal de Justiça, a abertura do concurso para a instalação dos cartórios do Distrito de Douro Verde do Campo Grande, que também é uma demanda muito importante, que precisa ser atendido o mais rápido possível, porque nós temos apenas um cartório para atendimento de mais de 700 mil pessoas, que está ali no São Bernardo. Um dos principais anseios da população, né? Com certeza, com certeza. Então, nós estamos, como eu disse, a criação do Distrito foi apenas um primeiro passo. Agora nós precisamos buscar as demandas, os direitos que o Distrito tem. E concluindo, Rafa, você está otimista com a instalação da base do Corpo de Bombeiros, com mais segurança por parte da PM, a instalação do CONSEG e também, claro, das outras demandas dos distritos? Com certeza, Pamela. É importante que nós possamos levar essas estruturas para os dois distritos. Isso vai não só atender a população dessas duas regiões, mas também vai resolver um problema grande da região central, porque você descentralizando os serviços, você desafoga a região central. Então, é importante que nós, junto com a população, vamos brigar cada dia a mais para levar essa estrutura, o poder público, para mais perto da população. Tá certo. Então, a gente aguarda novidades e boas notícias. Obrigado, Pamela. O Café com o Presidente fica por aqui. Lembrando que você pode conferir a entrevista do Presidente da Câmara Municipal de Campinas também no YouTube, no canal da TV Câmara Campinas, pelo canal 4 da NET e pelo 61.3 UHF, que é no canal aberto. Nós agradecemos a sua audiência e continue com a nossa programação. O Café com o Presidente da Câmara Municipal de Campinas e a gente vai ver a entrevista do Presidente da Câmara Municipal de Campinas. E aí E aí E aí E aí